Refúgio Diário Salmo 7 Oração por Libertação e Justiça Senhor, meu Deus, ente-me refúgio. Salva-me e livra-me de todos os que me perseguem, para que não me dilacerem como leões e me despedacem, sem que ninguém me livre. Senhor, meu Deus, se assim procedi, se nas minhas mãos há injustiça, se fiz algum mal a um amigo ou se ajudei um agressor sem motivo, que o inimigo me persiga e me alcance, que me atropele e me esmague no chão, e reduza a pó a minha honra. Levanta-te, Senhor, na tua ira. Ergue-te contra o furor dos meus adversários. Desperta, meu Deus. Ordena a Justiça, que a Assembleia dos Povos te rodeie. O Senhor é o Juiz dos Povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha integridade. Põe fim à maldade dos ímpios e fortalece o justo, tu que sondas mente e coração, ó Deus justo. O meu escudo está em Deus, que salva os retos de coração. Deus é Juiz justo, um Deus que manifesta a cada dia o seu furor. Se o homem não se arrepender, Deus afiará a sua espada, já entesa o arco e o prepara. Prepara armas mortais, faz de suas setas flechas flamejantes. Veja como gera maldades, está grávido de desgraça e dá à luz mentiras. Cavou um poço fundo e caiu na cova que armou. A desgraça que causou voltará sobre a sua cabeça, a violência que praticou cairá sobre a sua própria cabeça. Darei graças ao Senhor por sua justiça. Cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. tudo mais importante. Eu falo dois matar. A énergesa de Dom. A porta muito próxima. Ante arosa de condições do Senhor Altíssimo. Obrigado.